Uma votação inédita em nível de Câmara Federal, com o sim de todos os partidos com assento no plenário Ulisses Guimarães. Assim, foi apreciado e votado de forma unânime a lei de informática, antes aprovada no Senado e que ontem teve aprovação na Câmara Federal. A medida aprovada garante a manutenção de todas aquelas conquistas que haviam sido feitas para a nossa Zona Franca de Manaus. Uma luta de toda a bancada amazonense e também do governo do Estado. Por duas semanas, esteve aqui em Brasília o vice-governador, Carlos Almeida, e ele falou dos principais pontos que puderam ser mantidos. A grande questão, para quem não está acompanhando essa polêmica, e isso é muito complicado, é que o Brasil recebeu uma determinação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, impondo que houvesse alterações na nossa legislação nacional, porque existe uma legislação de informática para o Estado do Amazonas e também para o resto do Brasil. A grande questão é que, ao passe que no Amazonas existe isenção de IPI, nos outros estados haveria uma redução de IPI. E, com isso, a OMC não concorda e quer que se aplique IPI integral. Por conta desta situação, se buscou formas de se fazer compensação. A questão do PPB seria justamente isso. Só que a compensação estabeleceria um desequilíbrio muito grande, fazendo com que houvesse, apesar da manutenção em lei da Zona Franca, um esvaziamento no resto do Estado. Por isso que essas alterações são no sentido de se manter competitividade em todos os sentidos, inclusive para o Amazonas.